Presente o senador Pedro Taques, que é o relator do item número 15, o PLS 439 de 2009. Senador Pedro Taques, com a palavra para proceder o seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, amigos que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado da República. Submete-se à análise desta comissão o Projeto de Lei do Senado nº 439 de 2009, de autoria do senador Jefferson Praia, que estabelece normas relativas ao controle centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais. Sua finalidade expressa é aprimorar os instrumentos de gestão de obras públicas. Na essência, o projeto determina a criação de um cadastro informatizado das obras públicas federais, estabelecendo as informações e regras para sua operacionalização. Na justificação, o autor da iniciativa afirma que o grande volume de obras empreendidas pela União, ou por ela custeadas, cumulado com um histórico de desestruturação gerencial na execução e controle das despesas correspondentes, faz com que a gestão das obras públicas se ressinta das informações mais básicas sobre o esforço de edificar no qual a Administração Pública Federal se haja envolvida. A DUS, em seguida, que a proposta de criação de um cadastro com código de identificador único por obra, baseado nas coordenadas geográficas, pode constituir instrumento eficiente de gestão e de controle, por otimizar o uso dos escassos recursos humanos da Administração Pública e permitir a mais ampla transparência do objeto das despesas com obras públicas. Passo à análise, Sr. Presidente. Inicialmente, comungo da percepção da Comissão, que anteriormente deliberou no sentido de que a informação constitui um dos instrumentos mais poderosos no combate à corrupção, pelo que o conhecimento pela sociedade e dos dados administrados pelo Estado reduz os riscos de abuso de poder e da prática do clientelismo político. Nesse sentido, a utilização de informações sobre a localização das obras vinculadas a um banco de dados informatizado nos termos propostos pelo projeto constitui, por isso mesmo, iniciativa inestimável para os trabalhos de fiscalização e auditoria dos órgãos de fiscalização e controle, além de permitir a melhora da própria gestão da carteira de obras públicas empreendidas pela União ou seus mandatários. Do ponto de vista redacional, acolhe integralmente o conteúdo material das emendas aprovadas pela CCT, que, de fato, aperfeiçoam a técnica legislativa do texto da proposição. A tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania enfoca essencialmente os aspectos do enquadramento formal no ordenamento jurídico. Desde logo, a matéria insere-se na competência legislativa da União e vem codificada na espécie legislativa adequada para a veiculação do conteúdo normativo pretendido. Em seguida, é mistério enfrentar a sempre espinhosa missão de avaliar, em projeto que trata de matéria de gestão pública, a constitucionalidade de sua iniciativa. Desde logo, sou de convicção de que, com uma única exceção, seus dispositivos são plenamente constitucionais do ponto de vista da iniciativa. Quanto à matriz primária da iniciativa reservada ao Poder Executivo, é evidente que o projeto não incide em qualquer das redações do artigo 61 da Lei Fundamental. Este que não traz absolutamente nada sobre cargos, funções ou empregos civis ou militares na administração de territórios, Ministério Público e Defensoria Pública, nem cria ou extingue órgão algum. A criação pela administração de um cadastro informatizado de obras, a toda evidência, sequer tangencia qualquer dos assuntos elencados nesse dispositivo. Resta apenas considerar o artigo 84, inciso 4 da Carta Magna, indagando da real extensão de seus dizeres, assim vazados. Cabe ao Executivo, organização e funcionamento da administração federal, como matéria exclusiva de decreto presidencial. Uma interpretação ampliativa, extremada, poderia incluir literalmente tudo, os fins e os meios da administração pública federal. Visão a todos os títulos descabida, pois vedaria o Congresso Nacional propor qualquer política pública, já que toda política pública impõe, por via reflexa, deveres ao Estado. Salta aos olhos o despropósito dessa linha de interpretação, quanto mais não seja por violar a competência do Legislativo expressa no artigo 48 da Carta Magna, nos seus incisos 1, 2, 4, 5, 13 e 14, pelo menos. Muito ao contrário, a interpretação sistemática da Constituição, amparada na doutrina e na interpretação do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que as restrições a esse título abrangem estritamente a criação ou modificação de estruturas internas, atribuição de responsabilidade a agentes específicos, definição de formas de provimento, assunção de cargos de direção e todo tipo de modificações estruturais e competenciais da administração pública. Não se estende, de forma alguma, à imposição pela lei de políticas públicas concretas, seja finalísticas, seja relativas à atividade meio. Assim, é a copiosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Trago um exemplo em duas adins, a 1399 de São Paulo e a 3394 do Amazonas. Compulsando o texto do projeto, salta a evidência que os seus dispositivos estabelecem uma série de normas procedimentais à União, no sentido de organizar as informações relativas às obras públicas. Todas elas fixam metas à ação pública, sem interferir de forma alguma na estrutura organizacional, sem atribuir as competências para sua execução a qualquer órgão ou entidade. Exceção se faz unicamente ao parágrafo 1º do artigo 4º, que dá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o papel de regulamentar e implementar o cadastro objeto da lei. Ainda que o dispositivo faculte ao Executivo a alteração esponte própria dessa competência, é de reconhecer-se que não caberia tal nominação em proposição de iniciativa parlamentar. Necessaria, portanto, necessário, portanto, se faz a supressão desse dispositivo, por emenda que é, neste parecer, oferecida. Por ser esse dispositivo também objeto da emenda nº 2 da CCT, de natureza redacional, devemos substituí-la pelo conjunto de emendas aqui apresentadas, ressalvado que, em seu objetivo, substituição de alíneas por incisos, ficará integralmente preservada na redação aqui proposta. Em todos, rigorosamente todos, os demais dispositivos, não se invade a seara da estruturação administrativa, nem da criação ou modificação de órgãos, entidades, cargos, funções, empregos, competências, prerrogativas ou qualquer dos aspectos constitucionalmente reservados ao Poder Executivo. Quanto aos demais aspectos e critérios, não tenho dúvidas que o projeto atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade exigidos de uma proposição. Ante os postos, nos termos do artigo 133, inciso 1 e 5, a linha C do regimento interno desta Casa, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 439, de 2010, rendendo minhas homenagens ao senador Jefferson Praia, e sempre lembrando que ele aqui teve a honra de substituir o senador Jefferson Pérez, apresenta as emendas e subemendas que a todos têm a conhecimento. É, nesse sentido, o voto ao senhor presidente. Obrigado, senador Pedro Taques. Em discussão, o relatório apresentado pelo senador Pedro Taques. Não havendo mais quem queira discutir, a matéria em votação. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura. A matéria vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura.